Mais uma receita imperdível do arraial do cansei de ser gordo pra vocês, vamos começar a fazer? Leite, gente, leite, coloca na quantidade, o leite pode ser de coco ou normal se você não tiver. Colocou o milho, depois do milho você colocou a farinha de coco, todo tem a quantidade de vocês, o fubá, farinha bem fininha, tá gente? O óleo de coco, tudo liquidificador, gente, xiritol, adoro xiritol, a gente vai colocar o fermento também. Bate tudo no liquidificador, bate, bate, bate até ficar uma massa homogênea igual a essa. Você vai untar uma forma com óleo de coco e colocar o coco ralado por baixo pra ficar bem gostosinho, ó. Vou desenformar na minha coisa de silicone aí, deliciosa, olha como ficou maravilhoso, só que não acabou por aí. Vocês lembram da receita do brigadeiro de milho? Tá aí no meu feed, procura. Coloquei em cima, gente, olha que loucura, salpiquei canela. Façam, pelo amor de Deus, esse bolo de milho, gente, com canela em cima, esse brigadeiro de milho por cima. Uma loucura. Não sabe a receita do brigadeiro de milho? Vai aí no meu feed, vai aqui na minha tele, que você vai achar que eu já dei essa receita aqui. Não perde. Esse é o arraial do que eu sei de ser gordo. Gostou? Compartilha, comenta, enfim, manda pras amigas, faz, leva na faixa junina, light, e vamos ser felizes, gente. Bora se amar, gente, bora se amar. Beijo! Tchau! 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 Tchau.